Música Vamos brincar com o quadro, vamos tentar vendê-lo hoje Fazer uma boa impressão nas pessoas, ver se alguém se interessa Música 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 Vamos lá, vamos lá. O que está aqui? Como é que vai? O que é que vai? O que é que vai? É que o suco já está cheio de barro né? É que o suco já está cheio de barro né? É que o suco já está cheio de barro né? É que o suco já está cheio de barro né? É que o suco já está cheio de barro né? É que o suco já está cheio de barro né? É que o suco já está cheio de barro né? É que o suco já está cheio de barro né? É que o suco já está cheio de barro né? É que o suco já está cheio de barro né? É que o suco já está cheio de barro né? É que o suco já está cheio de barro né? É que o suco já está cheio de barro né? É que o suco já está cheio de barro né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá 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 3 1 2 Se inscreva no canal 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 E aí